E aí meus amores, estou aqui na Magazine Luiza e olha isso, tem aparelho de jantar e chá de 30 peças por R$ 299,90 gente Tem uma variedade em ofertas, tem armários de cozinhas, eletros, TVs com desconto e eu vou compartilhar tudo aqui com vocês Mês de dezembro, Natal se aproximando, muita gente pesquisando aí aparelho de jantar e eu vim mostrar pra vocês Esse é de 20 peças, R$ 249,90 Tem outros por aqui gente, olha liso, R$ 299,90 de 20 peças Se chegou agora por aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal de pesquisas pra acompanhar E se gosta de ver ofertas como eu, já deixa seu like Cozinha completa, capisberg Esse modelo chegou há pouco tempo aqui nessa loja E olha gente, tem nicho, gavetas, um puxador bem diferente No paneleiro é bacana, aqui tem dois nichos, pra forno elétrico, micro-ondas E olha, esse armário de cozinha, gente, sai por R$ 1.839 ou em 18 de R$ 114,21 Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, compare preços e economize Mesa com quatro cadeiras, R$ 1.454,88 Já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem É muito bom saber de onde vocês nos acompanham Tem geladeira refrigerador Por R$ 2.574 Essa é de 334 litros E olha, armário de cozinha com estrutura em aço É o Clomarque Barcelona E olha gente, tem aéreos, balcão, o paneleiro Essa cozinha sai por R$ 1.299 Balcão com gavetas E tem tampo E você pode parcelar em 18 de R$ 80,68 Micro-ondas, Electrolux de 31 litros R$ 889,90 Tem outros mais baratos, tem de vários preços Esse da Brastemp, gente, todo espelhado É R$ 1.259 Aqui tem esse da LG de R$ 799,30 Tem esse da Brastemp de R$ 979,90 Tem pra todos os gostos e bolsos Do barato ao caro Fique ligadinho que tem dia que tem promoção Tem essa cozinha aqui, gente Tatiaya, do meu estrutura em aço R$ 963,90 Vem o paneleiro, aéreos Também sugestão dos nossos inscritos Vou continuar pesquisando O balcão opcional R$ 560 E o forno R$ 899 Nos acompanhe pra mais novidades Se gosta desse tipo de vídeo, não esqueça Deixa seu like Assim o YouTube entende que vocês estão gostando E recomenda mais Tem aqui fogão por R$ 1.259,00 de 4 bocas Esse é colso Refrigerador, pessoal De 300 litros Tem o sistema Frost Free Supercapacidade Gaveta está frio Hortifruti São últimas peças R$ 2.834,00 Tem a cozinha aqui, gente Poliman Tem aéreos Paneleiro Por R$ 1.688,00 Eu agradeço aos inscritos A todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal Tem balcão com tampo de R$ 548,80 Esse armário de cozinha é bem bacana Ele tem aéreos com portas duplas Tem uma espelhada Aqui no canal também eu compartilho vídeos e gravo em outras lojas Pra ajudar vocês a economizar Esse refrigerador é 3.044 De 370 litros da Continental Também é Frost Free Que não precisa descongelar nunca Tem esse da Consul Também sistema Frost Free Mas antes eu vou mostrar o preço aqui, gente Do armário R$ 1.499,00 Que é a cozinha da Tiaia Nel Jazz Essa não é em aço Tem madeira Tem um paneleiro com nicho Balcão com tampo O balcão opcional é R$ 799,00 Tem gavetas Com porta-talher E tem um armário de cozinha, pessoal Já o refrigerador é R$ 4.514,00 R$ 450,00 Também com sistema Frost Free Tem um lindo painel Lava-louça R$ 2209,00 São peças de saldão Tem um adega aqui, gente De R$ 1.129,00 É climatizada Purificador a partir de R$ 449,00 Tem outros micro-ondas de R$ 849,00 Gente, mesa com seis cadeiras R$ 2.199,00 Tem mais armários de cozinhas Mesas E olha Aqui é o conjuntinho de R$ 89,90 Esse armário de cozinha é completo Tem balcão opcional por R$ 894,88 Tem gavetas com porta-talher Tem uma cestinha organizadora Esse é R$ 1.902,88 Que é o paneleiro e os aéreos Paneleiro com nicho Refrigerador Esse Electrolux Olha que painel lindo, gente Uma geladeira completa Bastante espaçosa Spenser R$ 5.219,00 R$ 382,00 Forno elétrico Fischer R$ 799,00 R$ 44,00 Esse é com grill E é de bancada E vem com os acessórios Tem esse daqui R$ 899,00 E o Consul R$ 1133,00 Tem menu descongelar Função tiro dor Espaço sobra Mesa com seis cadeiras R$ 1118,88 Deixa nos comentários O que você mais pesquisa Se é móveis E os elétrons Essa é R$ 2.769,00 Com seis cadeiras E R$ 89,90 A jarra com os copos Gente Tem aqui vários Eletro portáteis Móveis E eu vou começar mostrando aqui A cozinha completa A Luciane De R$ 1.799,00 De oito portas Com nicho para micro-ondas Tem fritadeira de R$ 559,90 E olha gente Tem uma variedade De eletro portáteis Eu vou mostrar para vocês Olha Esse armário tem um nicho E aqui pessoal Micro-ondas R$ 918,00 Refrigerador Bem espaçoso E olha isso Gente Esse é R$ 5.819,00 R$ 425,00 A Panasonic Tem esse refrigerador Que foi sugerido No nosso Instagram Routinho de tudo um pouco Eu agradeço a todos Que acompanham O nosso dia a dia lá Esse aqui É em setenta e nove litros R$ 8.109,00 É de três portas Lembrando gente Que tem dia Que eu acho promoção Já achei ele Por R$ 5.000,00 E pouco R$ 6.000,00 E no canal Que o intuito do canal É pesquisar preços Para vocês Do caro ao barato E ajudá-los A economizar Tem essa aqui Que é uma geladeira De quatrocentos e trinta e um litros Por R$ 4.409,00 Também sugestão Dos nossos inscritos Maior frise do segmento Se conhece alguém Pesquisando preços Compartilhe os nossos Vídeos de pesquisas Para que eles conheçam O canal Routinho de tudo um pouco E economize E deixe E já agradeço Pela sua participação Tem os tanquinhos R$ 7.91 Tem outros por aqui R$ 6.99,90 Gente Freezer R$ 2.638,90 Tem outros modelos Esse de R$ 1.849,00 É uma ideia Cozinha compacta Essa Itatiaia R$ 1.153,90 Também em aço Tem mais microondas Por aqui Refrigerador De R$ 8.629,00 R$ 540,00 Esse é de três portas Não é tão barato Mas foi sugerido Por uma inscrita Que está pesquisando Se conhece Algum lugar mais barato Ajude ela também Deixa nos comentários Que ela vai lá na loja Aqui não vendemos Mas só pesquisamos Para vocês Espero ajudá-los R$ 1.649,00 A coifa Tem fogão De R$ 1.809,00 Quatro bocas Sanduicheira Sanduicheira R$ 1.589,00 Ela é grill Lembrando Que se você conhece Lojas bem baratinhas Ajude quem está pesquisando E deixa nos comentários Liquidificador R$ 1.790,00 Na Black Ele estava mais barato Ainda nem tiraram a plaquinha Ventilador de mesa E parede R$ 1.99,90 Verão chegando Vamos pesquisar Você vê De 50 polegadas R$ 2.899,90 Essa R$ 1.799,90 De R$ 1.43 Delete Tem muitas ofertas De Natal Batedeira De R$ 1.19,90 Nos acompanhe Para mais novidades Todos os dias Saio gravando Para vocês Liquidificador R$ 1.19,90 E sanduicheira E grill R$ 154,90 Gente Aqui tem imóveis Para quarto Colchão Mais box R$ 1.599 Ortobon O king sizing R$ 1.899 Tem vários Guarda roupas Tem a promoção Tem a promoção Também De comprar agora No Natal E pagar só No Carnaval R$ 1.865,90 Esse guarda roupa Maranelo Lembrando Que aqui Eu gravo Também Lojas De eletrodomésticos Cama Mesa Banho E banho Móveis Para sala Quarto Cozinha E muito mais Tem outro guarda roupa Por aqui Com gavetas E olha só Gente Bem espaçoso R$ 2.299 Já compartilha Os nossos vídeos Nas suas redes sociais Assim vão conhecer O canal da Rutinha De Tudo Um Pouco E economizar Esse é R$ 2.299 E é isso Meus amores Que pude mostrar Para vocês Espero que tenham Gostado do vídeo Se gostou da pesquisa Gosta de ver ofertas Como eu Inscreva-se no canal Para acompanhar Deixando seu like Eu entendo que vocês gostaram Compartilham mais E fico muito feliz Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa